O depoimento do policial militar Everardo Pinheiro durou quase duas horas. Na última segunda-feira, dois homens armados invadiram a casa da família quando foram surpreendidos pelo PM. Houve troca de tiros. O policial, que prefere não mostrar o rosto, disse que ao chegar no portão de casa, já percebeu que havia algo de errado. Foram anunciando o assalto, efetuaram um disparo e eu, por ser policial militar, estava armado dentro do meu veículo, dentro da minha residência. Então, rapidamente, quando eu percebi que se tratava do assalto, que eu visualizei a arma de fogo na mão dele e observei o disparo, eu já revidei na tentativa de proteger a minha pessoa e a da minha família. O Esclen Nathanael de Souza, de 18 anos, foi baleado na perna e no braço durante uma tentativa de assalto à residência do policial Everardo Pinheiro, lotado no Rony. O homem acusado de assaltos e até assassinatos ainda foi levado para o Hospital de Urgência de Teresina, mas não resistiu aos ferimentos. O policial militar veio hoje ao 4º distrito para dar detalhes da tentativa de invasão à casa da família dele. O Esclen Nathanael de Souza também era acusado de participar de um arrastão em um balneário no município de Timon e de matar João Paulo Soares dos Santos, de 29 anos, assassinado com um tiro nas costas. Acredito que ele pode até ser acusado, mas eu acredito que ele estava na legítima defesa. Ele se encontrava no seu lar, ia chegando no seu lar com sua família e foi abordado por esses dois elementos, os dois armados. E ele, em sua defesa, eu acho que qualquer pessoa, pessoa do povo, independente de ser um policial, se puder se defender, se defende. E aí, em sua defesa, eu acho que ele está no seu lar.